Salve pessoal, vamos comentar sobre esse último movimento do Bitcoin que foi surpreendente ontem, o Bitcoin pegou a zona de tibonacci 50% aqui na retração, formou uma base aqui na minha opinião pessoal, acho que bem pouco provável o Bitcoin aqui agora perder essa zona, vou comentar para vocês sobre isso, e estamos aí buscando aí junto com a SP500 muito em breve, eu acredito um rompimento aí, novas máximas, como a SP500 está fazendo aqui, rompendo aqui agora a região dos 5.800 pontos pessoal, impressionante a SP500, então vamos falar sobre todo esse movimento aqui do Bitcoin, fica até o final, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo que é bem importante, hoje dia 12 de outubro aí, dia das crianças, sábado, fazendo o perito para vocês aí, não esqueça de deixar o likezinho que é importante de fato, se você não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações, então vamos lá pessoal, pessoal, Bitcoin então retraiu aqui, buscou uma base nessa região aqui dos 58.900 dólares, realmente impressionante, não consegui aqui realizar 100% desse redzinho ali pessoal, estou realizando na marra aqui agora, e também as compras aqui não foram todas feitas como eu gostaria aqui não, eu imaginava que o Bitcoin poderia buscar aqui um pouco mais abaixo, nos 57, enfim, e também inclusive tinham algumas regiões de ordens ali, também alguns embalas que comentaram para vocês nos últimos vídeos, o Bitcoin não foi lá buscar, e nesse movimento aqui ele subiu com muito open interest também, eu imaginava que ele pudesse vir aqui testar essa zona aqui, o Bitcoin pelo menos, então ele não fez isso aqui, subiu com open interest muito forte agora nessa região aqui pessoal, está impressionante essa movimentação, olha só o que aconteceu aqui, o Bitcoin disparou aqui com open interest, e está bastante forte, formou aqui inclusive um suportezinho, vou mostrar para vocês aqui agora, é nessa zona aqui, a gente pode ver o open interest bem forte, nessa região, aqui nos 7 dias, olhando a região dos 62.300 dólares, foi onde ele segurou inclusive aqui pessoal, quando vocês vão operar o mercado e tentar buscar uma portada de movimento, sempre olhem esse indicador aqui do open interest, do high block aqui, isso aqui pega Binance somente, mas vocês podem ver como funciona muito bem, então aquela zona de open interest que tinha a gente presa acima antes pessoal, agora ela deixou, o pessoal já foi provavelmente aqui liquidado, estopado nessa região, e agora virou aqui um suporte essa zona, rompemos para cima, o pessoal não está mais preso, formou um suporte abaixo nos 62.300 dólares, tá bom? Então realmente impressionante o Bitcoin em movimento ontem, eu estava indisposto ontem, tá pessoal, acabei não conseguindo fazer o vídeo de vocês aí, não estava muito bem aqui da garganta, estava um tempo meio ruim aqui onde eu estou, e agora estou ficando um pouquinho melhor aí, vamos ver o que mais para vocês aqui em relação à liquidez do Bitcoin também, mas está me parecendo aqui agora que pessoal, deve engatar aí essa marcha aí, e a gente continuar essa alta aí do Bitcoin, tá? Pegamos aquela liquidez naquela região, né, dos 59 mil dólares, essa zona aqui foi pegada, pegou a liquidez, vamos puxar, ó, tem liquidez aqui em cima aqui agora, o Bitcoin é buscado, tá? O cara que vai buscar aqui em cima na minha opinião, tá? Eu acho que agora a gente está preparado aqui para o movimento, continuação de um movimento de alta aqui, tá pessoal? Então é isso, a portidade estava lá, eu falei para vocês, né, acredito que o Bitcoin, ele vai continuar essa alta aí, tá pessoal? Quando tiver volumes, né, volumes interessantes acima, daí eu vou poder dizer para vocês que a gente pode ter formado um topo Bitcoin, topo importante, tá? Esses topos aqui pequenos aqui, tomar cuidado, tá pessoal? Isso aqui, como eu falei para vocês, a minha operação principal, é uma operação de compra, tá? Eu faço um redzinho aqui algumas vezes para poder, né, tentar melhorar o meu preço médio aqui, né, e vou baixando, vou realizando à medida que o preço vai corrigindo, né, e realmente aquela região ali de 59 mil dólares foi outra parcial que eu fiz ali no Bitcoin, tá? E agora o meu short foi meio estopado, tá pessoal? Então fui estopado aqui nesse redzinho, né, um stop no lucro, tá bom? Para poder ficar tranquilo, porque eu não acho uma boa ideia você querer shortar o Bitcoin por aqui, tá bom? Essa liquidez de 57.300 não foi aqui, eu estava de olho para finalizar completamente esse short, meu plano é esse aqui, né, o short de red de novo, tá? Não era o short, não é a operação principal. Nas corretoras você pode entrar com o modo red, você pode entrar numa operação de long e short ao mesmo tempo, tá? Isso eu faço às vezes para poder proteger ali a minha operação, e foi o que eu fiz na região lá dos 64.200, né, e eu não consegui realizar essa operação 100%, mas praticamente 60% dela tinha realizado, né, então estou tranquilo aqui agora e acredito que a gente vai se preparar para buscar novas máximas, tá? Então o Bitcoin não perder na região dos 62.300, conforme eu mostrei para o seu suporte ali, eu acho que está tranquilo, tá pessoal? Vamos puxar também aqui essa zona do Open Interest também. Olha só, essa zona principal que a gente presa aqui, ó, ficou para trás, ó, tá vendo? Eu mostrei para vocês nos últimos vídeos isso aqui. Então eu estou acreditando que o Bitcoin não vai segurar nessas regiões aqui, não, deve romper isso aqui, tá? Se não perder, se começar a perder os 62.300, a coisa muda, eu volto aqui com vocês, tá bom? Para comentar sobre isso, mas está me parecendo aqui agora que o Bitcoin formou essa base aqui, 50% de atração Fibonacci, e deve continuar essa alta aqui, pessoal, tá? É o que eu estou apostando. Contudo, é bom prestar atenção, e eu vou comentar para vocês mais sobre isso à medida que as coisas forem avançando aqui, né? A gente tem que prestar atenção aqui no RSI também, tá pessoal? Porque o RSI, o Bitcoin não está muito forte não, né? Olha só como a gente está aqui com o RSI, né? Parecendo com a gente formar uma divergência no tempo gráfico mensal, desculpa, semanal. A gente tem uma divergência aqui formando. Vocês podem ver que a gente está quase querendo romper aqui as máximas, né? Falta pouco aqui para o Bitcoin. A gente está aqui agora nessa região, mais 13, 14% de rompe as máximas aqui. O RSI está muito embaixo aqui, olha só. Tem muito espaço para o RSI ainda subir. A gente poderia formar uma divergência aqui no tempo gráfico semanal, né? Esse é um problema. Se o Bitcoin romper as máximas aqui, a gente pode ter então uma divergência no gráfico semanal. E também, né? A pior delas aqui é no gráfico mensal. Então, tem que prestar atenção nisso aqui, como é que o Bitcoin vai se comportar. Mas, desenho estranho isso aqui, não sei por que está assim. A gente tem uma possível divergência aqui no tempo gráfico mensal também que pode formar, tá? Então, vou comentar para vocês mais sobre isso. Então, vai depender muito como os indicadores foram por aqui, mas estou postando que o Bitcoin deve buscar acima dessas regiões aí, tá? Mas eu vou fazer uma parcial na região ali do 69, mais ou menos, é o preço médio. Vou montar a parcial ali para poder ficar tranquilo, porque foi onde a galera do ETF ficou preso, tá bom? Mas eu acredito que a gente deve romper com ela ali, só para fazer uma parcial para poder ficar tranquilo, que é a zona que eu acho que vai ter uma certa resistência ali no 69 de novo, tá bom? Também foi lá no passado, é uma zona que é bem crítica do Bitcoin também, foi topo no passado também essa rezona aí dos 69, né? Então, é um ponto que é importante. Também, pessoal, saiu aqui essa notícia aqui, essa análise aqui da CryptoQuant, falando sobre o balanço aqui de stablecoins nas corretoras, tá? Que atingiram máxima histórica, bem interessante aqui mesmo mostrando que tem muita liquidez nas corretoras para entrar no mercado, tá bom? Isso aqui realmente é só a reserva de stablecoins nas corretoras que estão disparando aqui. Isso aqui geralmente tem uma correlação muito forte com as criptomoedas, com o Bitcoin, tá? Então, realmente mostra que tem dinheiro para entrar no Bitcoin, nas criptomoedas aí. Esse é um ponto que vale a pena ficar de olho, prestar atenção aqui. Eu estou apostando que a gente vai romper essas máximas, tem mais dúvidas ainda se a gente vai continuar essa movimentação, lá buscar o 100K, né? Vai depender como os indicadores vão se comportar acima ali. Mas a operação aqui agora realmente foco é na compra, pessoal, porque não adianta querer tentar shortar o Bitcoin aqui, acho que não é uma boa ideia. A ideia é ficar comprado aí, a operação principal é ficar comprado no Bitcoin, tá? Até a gente poder deixar volumes grandes acima e fazer parcial e ficar tranquilo, deixar o stopzinho ali e ver o que acontece, tá bom? Daí eu vou comentar para vocês mais diante sobre isso, sobre o que vai acontecer por aqui. Também podemos olhar aqui a dominância rapidinho também, na sábado eu ia uma olhadinha com a tela da dominância. Dominância não para de subir, né, pessoal? Impressionante a dominância aqui, olha só. Não para de subir a dominância. Está realmente triste para os shitcoiners aí que estão esperando uma out-season. Tem, inclusive, um comentário também no Instagram ali perguntando sobre isso. Eu vou responder no Instagram, então, essas perguntas que o pessoal está fazendo sobre a out-season, etc. Não deixe de me seguir lá no Instagram, André H. Falti, dá uma olhadinha aí nas mídias sociais, todos os links estão aqui embaixo, pessoal. André H. Falti, Instagram, Twitter, etc. Vou estar respondendo perguntas de vocês por lá, tá bom? Eu vou responder algumas daqui a pouquinho aí, hoje é tarde, tá bom? Então não deixe de deixar o likezinho embaixo do vídeo, apoiar aí com os seus comentários também, quero ouvir a opinião de vocês. E vamos ver se esse Bitcoin vai ter força aí, desde que não perca os 62.300, a gente está tranquilo com o Bitcoin, tá bom? Então um abraço, um bom sábado para vocês.